Foi uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal que foi deflagrada na manhã de hoje em Mato Grosso. Isso para desarticular uma organização criminosa, cumprir três mandados de busca e apreensão dentro da cadeia. Isso porque pacientes internados aqui em hospitais particulares do Distrito Federal, familiares desses pacientes, estavam recebendo ligações de um falso médico que disse que faria uma cirurgia nessa pessoa por 10 mil reais. Dá para acreditar? O doutor Tiago Boang é o responsável por essa operação e explica os detalhes para a gente agora. A PCDF, por meio da 10ª ANUAL ADP, eu cumprimento a mandada de busca e apreensão nas cidades de Vazegrande e Rondonópolis. Uma operação que busca reprimir uma associação criminosa dedicada a extorsões contra familiares de pacientes que estavam internados nos hospitais privados de Brasília. Por volta do mês de julho do ocorrente ano, a 19ª ANUAL ADP foi procurada por familiares que tinham parentes internados de hospitais aqui de Ceilândia, que estavam sendo extorquidos por pessoas que se passavam pelos médicos responsáveis por esses pacientes. Desde então, a gente iniciou a investigação aqui na 19ª ANUAL ADP e conseguimos identificar um preso que está recolhido na cadeia de Rondonópolis, no Mato Grosso, e de lá ele liderava esse esquema de extorsão contra os pacientes. Esse preso, junto com outros presos lá nessa cadeia de Rondonópolis, ligavam diretamente para os quartos dos hospitais aqui do DF e faziam uma técnica de engenharia social, descobriam o nome do médico responsável pelo paciente e também o telefone de algum familiar. A partir daí, eles ligavam essa ligação, faziam outro contato com os familiares, dizia que esse paciente havia piorado o seu estado de saúde, porém o plano de saúde tinha se negado a pagar o procedimento e se não fosse feito aquele procedimento com urgência, correria risco de vida ali a pessoa. O número que eu estou falando com a senhora ainda é o WhatsApp? É o WhatsApp. Sim. Tá, vou precisar que a senhora me caminhe em foto. O RG e CPF da senhora. Sim. Comprovante de residência. A carteirinha do plano. A senhora tem acesso ou eu busco aqui pelo sistema do hospital? Eu tenho acesso. A senhora tem acesso a ela? Tenho. Aí a senhora já me caminha essas documentações, que eu vou fazer lá o agendamento agora dos aparelhos. Assim, mais alguma dúvida? Não, já foi declarado o que eu precisava saber, porque estava muito tudo oculto e aí não falava nada, eu estava já entre os pés. E agora você falando, me esclareceu mais. Tá bom, então já vou deixar tudo organizado agora, vou preparar uma sala aqui para receber esses aparelhos. E quando a equipe chegar aqui na unidade, eu ganhei aqui em contato com a senhora. Tudo bem. E eu vou ser informado a partir de agora de todo o procedimento, tá bom, Fabiá? Tudo bem, muito obrigada, tchau. Eu solicitava aqui esses familiares efetuar em depósitos, em contas bancárias, para fazer esse procedimento, autorizar com a devida urgência. Então, alguns familiares desconfiaram dessa situação, procuraram tanto o hospital aqui de Selândia, no privado, como a delegacia, registraram a ocorrência. Um familiar, inclusive, chegou a registrar parte desse diálogo criminoso. Então, a gente iniciou a investigação, que resultou nessa operação deflagrada na data de hoje. No decorrer das investigações, a gente constatou que esse grupo também aplicava o golpe do falso anúncio, que eles faziam clonagem de anúncios de veículos em vendas em sites, e iludibriavam tanto a pessoa que estava vendendo, como a pessoa que estava comprando. Outro fato que também surgiu na investigação foi o plano de fuga da cadeia de Rondonópolis, que descobriu que esse líder do banco estava planejando uma fuga. Então, a gente compartilhou essa informação com o pessoal da inteligência do presídio de lá. Eles conseguiram apreender vários celulares lá na cela desses investigados. Então, a investigação vai seguir. Mais organizados que o próprio SUS, né, Brunoso? Pois é, se condenados, poderão responder aí por extorsão, lavagem de capitais, organização criminosa e também, Brunoso, estelionato.